Fala, galera! Bem-vindos a mais um vídeo aqui da Chave Mestra e hoje a gente vai continuar com a parte 16 do Modelo de Tudo, do Brian Austin Lambert. Se você não assistiu os episódios passados, eu recomendo você assistir desde o começo para ter um entendimento melhor. Dito isso, vamos para a parte 16. Por que a luz não derrete o domo de gelo na Terra plana? Meu trabalho perfeito. Ok, para todos os pensadores reais aí fora. Então, se o Sol é super quente, como que ele não derrete o domo de gelo? Porque o Sol não é isso, assim como os controladores querem que você acredite. O Sol que nós vemos no nosso céu é só isso, o ponto focal de luz visível branca no meio do nosso céu. O Sol não é uma fornalha perpétua nuclear a 93 milhões de milhas de distância, com temperaturas bizonhas e viajando a uma velocidade ridícula. Ok, de volta para a questão. Então, se o Sol é super quente, como ele não derrete o domo de gelo? Quatro razões. Número 1. O calor do plasma espiral é repelido pelo campo eletromagnético. O campo eletromagnético repulsa, barra, reflete o plasma quando ele bate e deflete o calor do plasma para longe do domo de gelo. Número 2. A luz espiral do plasma viaja numa estrutura tipo tubo e se move num padrão circular assim que atinge o domo. Então, o calor do plasma não fica num ponto só o tempo bastante no domo de gelo. Então, em um período de 24 horas, o plasma espiral viaja num círculo e viaja o disco inteiro do nosso plano estacionário. Então, ele ficaria em um ponto só por um breve período de tempo. Número 3. A luz visível branca é difusa e se espalha enquanto está entrando na lente convexa. Número 4. O domo de gelo e as águas acima. A luz visível branca difusa é semelhante à temperatura da luz em uma lupa. Antes da luz atingir a lente, ela é difusa e temperatura normal. Ela só se torna quente depois que a luz atravessa através da lente convexa e se converge em um ponto focal de luz. Número 4. O ponto focal de luz é o que causa o calor do sol. E o calor é gerado pelo cruzamento da luz no ponto focal. O calor está dentro do domo de gelo, no meio do nosso céu, no ponto focal. A lente convexa é um mecanismo que cria o calor através da conversão ou cruzamento da luz no ponto focal. Exatamente como os lasers funcionam. Dispare à vontade, comandante, o imperador, o retorno de Jedi. O calor do sol está no meio do seu céu com a conversão de luz em um ponto focal. Gente, é por isso que nós temos uma atmosfera onde ela está, entre as águas. O calor do sol, no meio do nosso céu, evapora as águas e as torna em gases ou atmosfera. As águas acima e abaixo estão na forma líquida porque elas são aquecidas pelo ponto focal de luz que nós chamamos o sol. As águas líquidas só estão lá fora na atmosfera porque é um pouco mais fresco. Não quentiu bastante para se tornar um gás, mas morno bastante para se manter água líquida entre 0 a 100 graus Celsius ou 33 a 212 graus Fahrenheit. Então, gelo é fácil de ver agora. Ele se forma na distância mais longa da real fonte de calor, o sol no nosso céu. O domo está num ponto mais distante da fonte de calor e irá formar gelo porque o ponto focal de luz está diretamente no meio do nosso céu. Simplicidade, simplicidade, simplicidade. Recapitulando. Número 1. O sol não é uma fornalha nuclear. Número 2. O sol é um ponto focal de luz no meio do céu. Número 3. O calor do plasma é refletido por um campo eletromagnético. Número 4. A luz de plasma está viajando ao redor em círculos. Ela não fica em um ponto o tempo bastante. Número 5. A luz é difusa, barra se espalha atravessando na lente. Número 6. O calor é gerado no ponto focal de luz, o sol que nós vemos no nosso céu. Número 7. A atmosfera e as águas líquidas aquecidas pelo ponto focal de luz no meio do nosso céu, nosso sol. Então é isso. É tudo por esse vídeo, galera. Recomendo mais uma vez assistir novamente o vídeo, pausar entre as falas para você poder ter uma compreensão melhor, né? Porque é muita informação para digerir de uma vez só, né? Então assiste de novo com calma, para, pensa, né? Tenta ligar os pontos aí e você vai ver que faz algum sentido. Mas é isso por esse vídeo. Não se esqueça de ativar o sininho aí para não perder os próximos conteúdos. A gente continua com essa série aí, tem muito vídeo pela frente ainda. Estou lançando os vídeos diariamente aqui para vocês, então sempre lembra de entrar no canal todo dia para você não perder o conteúdo. Então é isso. Muito obrigado por assistir e até mais. Tchau.